É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí gordão, busca aquela na árvore, que hoje o pai tá online, brota, brota Brota no meu barraco, que hoje vai ter resenha Chama todas as malandras, que hoje a chapa esquenta Cavalo branco, arce de coco, com chevette tá gostoso De chavarro do boldo, que deixa o bonde louco Cada mal rolado, uma sentada, vai tacando na safada Hoje eu vou te dar bombada, caralho Cada mal rolado, uma sentada, vai tacando na safada Hoje eu vou te dar bombada, caralho Cada mal rolado, uma sentada, vai tacando na safada Hoje eu vou te dar bombada, caralho Vai desce, vai desce e sobe, vai desce, vai desce e sobe Os moleque do Mandela que tá curtindo de camarote Vai desce, vai desce, sobe RR na voz, Magneto no beat, mais um hit Brota no meu barraco que hoje vai ter resenha Chama todas as malandras que hoje a chapa esquenta Cavalo branco, arce de coco, com chevette tá gostoso Deixava um do boldo, que deixa o bonde louco Cada marolado, uma sentada, vai tacando na safada Hoje vou te dar bombada, caralho Cada marolado, uma sentada, vai tacando na safada Hoje vou te dar bombada, caralho Vai desce, vai desce, sobe Os moleque do Mandela que tá curtindo de camarote Cada marolado, cada marolado, cada marolado, cada marolado Cada marolado, cada marolado Cada marolado, cada marolado, cada marolado Cada marolado, cada marolado, cada marolado, cada marolado